Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Dilma, que fez uma reunião com embaixadores exatamente como o Bolsonaro fez antes da eleição, e ela fez isso justamente no intuito de evitar o golpe, que ela chama de golpe, que era o impeachment dela lá em 2016. Poucas semanas antes dela sofrer o impeachment, ela chamou todos os embaixadores estrangeiros para um evento em seu apoio, um evento dentro do Palácio do Planalto, bancado pelo governo, para apoiar a Dilma contra uma decisão legítima do Congresso Nacional pelo impeachment dela. Vamos entender como é que ficou esse negócio, esses dois pesos e duas medidas? Porque, lembra, a Dilma não se tornou inelegível depois disso. Essa notícia foi sugerida por cervejeiro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a Dilma, no dia 22 de março de 2016, portanto, já perto do impeachment dela, o impeachment foi em junho, julho daquele ano, ela convidou todos os 150 embaixadores estrangeiros em Brasília, o Planalto não divulgou a relação completa, alguns não participaram, por exemplo, na época, o governo do PT sempre foi hostil a Israel. Então, a embaixadora de Israel não participou e coisa e tal. E o que foi a ideia ali? Foi uma ideia dela falar que estava sofrendo um golpe, quando, na verdade, não estava sofrendo um golpe, ela estava sofrendo um processo de impeachment pelo Congresso, conforme previsto na Constituição. Ou seja, da mesma forma que, supostamente, Bolsonaro criticou a democracia no Brasil, criticou as urnas eletrônicas lá no TSE, a Dilma estava criticando também uma instituição da democracia brasileira, que é o processo de impeachment. Diga-se de passagem, uma instituição que é muito mais universal do que a urna eletrônica. Todos os países do mundo que são democráticos existem processos de impeachment, que é, eventualmente, quando o líder, quando o presidente se mostra muito ruim, o Congresso tem o poder de tirar o presidente. Isso é universal. Todos os países democráticos têm isso. Urna eletrônica tem aqui no Brasil. Não tem em todos os países do mundo. Alguns têm, outros não têm. Muitos têm coisas parecidas, mas não exatamente iguais. Então, em termos de atacar a democracia, isso aqui foi uma coisa muito mais forte do que o ataque do Bolsonaro. É o que eu falo pra vocês. Eu não vi evidência nenhuma de problema na eleição brasileira. Falei isso desde nisso. Olha só, eu não falei isso na época da eleição só, não. Eu falei isso desde antes da eleição. Quando o Bolsonaro começou a criticar a urna eletrônica, eu já criticava ele por isso. Já falava que era uma besteira, que isso é a síndrome do perdedor. Quando tu começa a criticar a urna eletrônica, tu afasta o seu eleitor da urna eletrônica. Tu afasta o seu eleitor da eleição. Ou seja, você acaba perdendo a eleição. Por quê? Porque você afastou. Você disse pro seu eleitor, não adianta você ir lá votar, que o número que vai sair é outra coisa. E isso é uma verdade que o Bolsonaro ainda vai ter que superar em muito se ele pretender ganhar outra eleição no futuro. Como que ele vai convencer agora o eleitorado dele a ir votar se são as mesmas urnas que estavam lá? Ou seja, não tem jeito. Muita gente vai falar, não, não vou votar. Porque não interessa, o número vai sair lá, vai ser o que o Alexandre de Moraes quiser e coisa e tal. Essa é a fantasia que o Bolsonaro coloca. E o que eu falei, é um absurdo esse tipo de coisa. Esse tipo de crítica é a crítica do derrotado. Você começa a criticar o mecanismo da eleição em si, você perde a eleição. É natural isso. Mas, enfim, de qualquer forma, ele tem o direito de criticar. Eu não estou dizendo que ele não tenha esse direito. Acho um absurdo o Bolsonaro ter sido tornado inelegível por essa crítica ao sistema eleitoral brasileiro. E o curioso é que não foi só isso, não. A Dilma convidou embaixadores estrangeiros para o evento lá no seu apoio. E, além disso, olha só, o general Vilas Boas deu uma declaração aqui em 2017, 24 de abril de 2017, em que ele reconhece, ele era o ministro da defesa da Dilma, ele foi sondado para decretar estado de defesa. Agora, imagina se Bolsonaro tivesse sondado os militares para dar estado de defesa, estado de sítio e coisa e tal. Ou seja, o que a Dilma fez foi muito mais próximo de um golpe de verdade. Ou seja, ela queria fazer isso, ela queria chamar os embaixadores, decretar estado de defesa e coisa e tal. Mas o exército disse não. O exército falou não, não vamos entrar nisso. Pode ser que isso tenha acontecido por baixo dos panos com o Bolsonaro e, de fato, o exército não quis entrar. Se for isso, parabéns ao pessoal do exército, porque não é para entrar mesmo. O exército não tem nada a ver com política. O exército tem que se comprometer com a obrigação do exército, que é defesa nacional. Agora, a questão, o fato é, a Dilma não sofreu nenhum tipo de represália por isso, apesar de tudo que ela fez. Ao contrário, vocês lembram quando chegou no dia do impeachment, que está previsto na lei brasileira que quem é presidente que sofre impeachment fica automaticamente oito anos inelegível. E, no entanto, o Lewandowski mudou a lei na hora. Foi mais uma dessas jogadas da interpretação pentadimensional da Constituição em que ele se saiu com uma decisão que não tinha lógica nenhuma. Aqui é o Reinaldo de Azevedo antes da Lava Jato, ou da Vaza Jato. O Reinaldo de Azevedo, vocês lembram, antes da Vaza Jato, era uma pessoa, depois que aconteceu a Vaza Jato, alguma coisa aconteceu que ele passou a ser um petista fanático. Mas antes ele era contra o PT. Então ele fala aqui que a decisão do Lewandowski é escancaradamente inconstitucional. Por quê? Porque o Lewandowski concordou com o impeachment da Dilma, tirou a Dilma do poder, mas não tornou ela inelegível. E isso está escrito na Constituição aqui. A condenação somente será preferida por dois terços dos votos do Senado Federal à perda do cargo com inabilitação por oito anos para exercício de função pública sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. Então, ou seja, não é uma alternativa, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Tinha que perder o cargo e ficar inelegível por oito anos, a Dilma no caso lá. E mesmo com ela fazendo tudo que estão acusando o Bolsonaro de ter feito, ela não se tornou inelegível. Bolsonaro esse ano se tornou inelegível. Que coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.